Pra quem não conhece o Marcos, o Marcos ele é filho do milionário pobre e eu filho do Zé Rico sem dinheiro Vai ter que cavucar muito né? Vai ter que cavucar muito, pelo menos 10% da humildade e simplicidade dos homens Nós vamos tentar levar pra vocês com muito carinho e com muito respeito Mais um, o maior orgulho é receber vocês aqui pra gente E vamos cantar um sucesso do seu pai Que o Brasil vai cantar junto E bom Jardim de Goiás em especial, mãozinha pra cima Todo mundo junto com os meninos de Goiás e Marcos, Paulo e Marcelo Eu queria ter você no meu caminho Acordar e sentir que não estou sozinho neste quarto E inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente de me redescobrir deste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Trago esta verdade quase louca Liberta num beijo a boca Quando o sol amanhecer Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima, palma na mão Bonito demais Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite Esta noite dormi um pouquinho Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E é matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Eu quero ouvir Quando acordei não te vi Minhas lágrimas molheram a fronha Do meu travesseiro Vai lá, menino de Goiás Eu quero ouvir Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Marcos, Paulo e Marcelo Sucesso em todo o Brasil